Eu sou enfermeira com especialidade em obstetrícia pela Faculdade Cidade de São Paulo. Eu tenho mestrado em bioengenharia pela Universidade do Vale do Paraíba e pelo ITA, junto. Eu tenho 27 anos de experiência em sala de parto e pré-natal. Em 2011, nós abrimos a pós-graduação de ginecologia e obstetrícia, porque é uma aposta que o mercado está solicitando muito. Por conta de toda essa estatística que o governo vem apresentando sobre a incidência de parto cesáreo. Essa incidência tem que diminuir dentro do contexto brasileiro. E uma das estratégias para que isso ocorra é a inserção do enfermeiro obstetra no mercado. A pós-graduação tem 420 horas. A ênfase desse curso é para o período gravídico da mulher. Então, dentro do período gravídico, você tem o pré-natal, você tem o trabalho de parto e o puerpério, junto com a assistência do recém-nascido. Então, nós preparamos esse profissional para cuidar da mulher em todo o seu ciclo de vida. O diferencial, eu acho que é o quantitativo do estágio. Nós oferecemos essas 160 horas de estágio em CPE, que é Centro de Parto Normal. Ou seja, o aluno sai com uma visão do parto humanizado. Ele tem o preparo também da ginecologia, que a gente não pode pensar na mulher só no período gravídico, né? Ela tem todo um período reprodutivo. E ele sai preparado também para o tratamento dessa mulher, tanto hospitalar como a nível de ambulatório, saúde pública. 95% dos alunos, eles já saem da pós-graduação empregados. Alguns, eles já são absorvidos dentro do próprio hospital que eles estão estagiando. Ou quando eles saem no mercado, eles já saem com preparo, que a grande maioria já está trabalhando. Eles vão estar aptos para atuar no centro de parto, que é o centro de parto normal, que nós chamamos hoje, ou centro obstétrico. Eles estarão aptos também para atuar no pré-natal, na parte de ambulatório de ginecologia, na hospitalização dessa mulher, tanto na patologia obstétrica como na patologia ginecológica. Vão estar aptos para fazer também o puerpério fisiológico e o puerpério patológico, com o acompanhamento dos cuidados do recém-nascido normal. Venha fazer pós-graduação em enfermagem obstétrica e ginecológica. Será um prazer ter você conosco.